Música Integrantes da União dos Eradores do Rio Grande do Sul e da União dos Eradores do Brasil estiveram nesta quinta-feira no Palácio Piratini. Eles foram recebidos pelo governador José Ivo Sartori. Nós podemos ser agentes, modificadores, transformadores desse Estado, se todos tiverem um espírito altruísta, despreendidos de si mesmo, para que nós possamos fazer as transformações, ou seja, se não formos o protagonista, mas que sejamos os coadjuvantes e agentes condutores desse momento difícil que o Estado vive. Portanto, acredito que os vereadores e as câmaras, os municípios, não podem ficar omisso. No encontro, que ocorreu na data em que se comemora o Dia Nacional do Vereador, os parlamentares apresentaram demandas, como um redesenhamento do Pacto Federativo. Então é preciso que nós possamos criar força suficiente a partir do municipalismo para que nós tenhamos as fatias, os percentuais, conforme preconiza o artigo 159 da Constituição e cada ente federado seja contemplado com aquilo de direito. Para que não haja esse jogo, essa confusão de indexadores e os entes federados fiquem com orçamentos apequenados e sem resolver seus problemas. Se tivéssemos o Pacto Federativo forte, como deveria ser, como preconiza a Constituição, essas demandas dos municípios para o Estado seriam bem menores, porque seriam atendidos lá onde deveria ser.